tchau ragazzi tudo bem então sabe o que aconteceu que eu ia falar pra vocês vocês se lembram que eu tenho um vídeo que eu fiz o meu dente então agora estava comendo sorvete tempo agora eu mastiguei uma coisa dura penso que a casquinha né eu mastiguei quebrou e eu perdi o dente e pediu dinheiro também porque eu tinha pagado 102 mil iens é dinheiro pra caramba agora quando eu for para o japão eu vou colocar ele de novo e tá horrível gente quem é o seguinte quem coloca dente de porcelana não desculpa quem coloca dente de contacto lentes e não faz o cuidado tudo nossa você acaba perdendo todo todo dinheiro porque você não pode comer nada duro então acaba é eu perdi o dente e agora vou ter que aguentar um pouco né até eu colocar o meu dente de verdade mesmo agora vou colocar o de porcelana não vou colocar mais de 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 contacto lentes não porque acaba perdendo você não pode comer coisa dura que dá então era isso que eu queria falar pra vocês quem quiser se inscrever no meu canal em mimizoube e eu agradeço vocês tá tchau um beijão pra vocês tchau ragazzi tchau